Por que a vida hoje está em crise? Não tem falta de fé, gente, sim, não é? As freiras, eram 800 freiras, a maioria era... Eu tinha lá o cardeal na RIS, lá, que era o prefeito da congregação. Bom, eu vou terminar de nome hoje. Porque alguém me disse ali, Frei, não, mas dá uma fórmula para a gente resolver. Vou te dar, da minha mãe, analfabeta. Eu disse, mãe, eu dizia para a mãe, mãe, por que tem tanta desgravação? Manca a Dio, falava em italiano. Falta a Deus. Falta a Deus nesse mundo. Falta a Deus, falta a Cristo. Mas então como é que faz para ter Deus, para resolver isso? Chapa a corona. Pega no terço, querido. Pega o rosário que aqui, nessa alavanca, a coisa vai para frente, reconhecer o rosário. Está tudo ali, na verdade. É uma evidência ululante. Tem que botar a jovem no chão, as mãos para Deus e a reza. Quem tem pedra? Precisa esperar um novo cardeal para fazer isso? Um novo Papa? Precisa esperar um novo concílio? O sínodo agora, que vai no outubro, para você ajudar e pedir a Deus que já derrame a sua graça o Espírito Santo? Sabe que o Espírito Santo precisa passar pelo sínodo em Rô, pedir permissão ao Papa Francisco? para poder... Gente, de fato tem uma visão alta espiritual, tem um lugar grande, acima disso tudo, né?